Eu descobri uma coisa muito roubada para cliques no Minecraft e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês Lembrando que não é bait, assiste até o final que você vai gostar muito do que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje Você pode aumentar o seu cps sem utilizar nenhum tipo de macro, apenas tendo o seu mouse Lembrando que serve até mesmo para normal clique, mas vai funcionar pra qualquer outro clique E vai funcionar muito mais pra outros cliques avançados, por exemplo, butterfly, drag clique, jitter clique Mano, outros cliques aí que vocês utilizam, né? Tem vários cliques aí E já deixa aqui nos comentários qual que é o clique que você mais utiliza para tirar PVP no Minecraft ou para fazer ponte Qual clique você usa pra fazer ponte e pra tirar PVP? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber E você comentando, você já vai participar de um sorteio de um mouse gamer Então já aproveita e comenta aí pra tá fortalecendo a gente E se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e deixa seu like principalmente Porque se vocês deixarem muito like nesse vídeo, eu vou trazer um vídeo aprimorando os cliques mais comentados aqui desse vídeo E se vocês querem que eu traga um tutorial ou algo do gênero, deixa aqui nos comentários Eu tava pensando em fazer um tutorial de drag clique, que é o clique que eu mais sei fazer Eu faço 20 CPS aí e tudo mais E se eu me esforçar bastante mesmo, eu consigo pegar os 30 CPS fazendo drag clique, fazendo aquele drag clique mais alongado Mas enfim, o meu mouse, ele é o Model O Mini Então ele é menorzinho, por isso que eu não consigo fazer muito CPS A tecla dele é menor e tem menos espaço pra escorregar o dedo Mas eu tava pensando em comprar um Model O maior também pra fazer drag clique, etc Mas enfim, rapaziada, eu vou tá explicando pra vocês aqui agora O que que eu descobri pra tá melhorando os seus CPS, aumentando E eu vou dar um belo exemplo aqui agora pra vocês Porque assim, rapaziada, isso dá pra ver, tipo, instantaneamente a diferença Eu vou te mostrar aqui agora como que isso funciona Qual que é a diferença que isso traz E olha só, dá uma olhada Bom, como vocês viram aí, rapaziada Simplesmente o meu CPS aumentou bastante E isso foi por quê? Agora que eu vou começar a explicação pra vocês Rapaziada, o seu mouse, geralmente ele tem um tempo de resposta de um clique para o outro Meio que tem um delay Isso serve pra quê? Porque você emite vibrações na tecla do seu mouse Pode acabar ocasionando dois cliques de uma vez O famoso double clique E pra resolver isso, as empresas gigantescas aí E principalmente as empresas dos mouses mais barato, né Mas obviamente, os mouses mais baratos Tá mais sujeito a dar double clique, etc, né rapaziada Quanto mais barato, mais vagabundo o mouse é Mais sujeito a double clique ele tá E é uma péssima, digamos assim É uma péssima coisa pra você que mexe no desktop aí Pra trabalhar, etc Se você der ou der um double clique em algum arquivo aí Você pode selecionar tudo E é chatão Você tá editando o vídeo, dá um double clique ali E você acaba deletando alguma coisa que não era pra ser deletada Mas para o Minecraft, você sabe muito bem que é muito bom Porque, por exemplo Se você faz 10 FPS, você vai tá fazendo 20, tá ligado? Você emitindo essas vibrações em dobro, digamos assim Então meio que assim, rapaziada É um negócio que foi feito pra melhorar a experiência do jogador comum Ou do usuário de desktop normal, entendeu? E o que que isso se chama? Se chama debolse time Provavelmente você já deve ter ouvido E provavelmente você deve ter desabilitado seu mouse Pra você que já deve ter ouvido, etc Mas calma, que tem mais coisa que no vídeo Não é somente isso O debolse time, galera Nada mais é na menos que o tempo de resposta de um clique ao outro Por exemplo Se você clicar agora no seu mouse Provavelmente ele vai ter um delay pra ele captar o próximo clique Isso pra evitar double cliques em desktop Que nem eu expliquei pra vocês Agora Se você desativar o debolse time O que que acontece? Bom Principalmente no drag click Dá pra ver a grande diferença que isso faz Tá ligado? Eu mostrei pra vocês Somente em funcionação Não mostrei como que faz pra você desativar Então eu vou estar mostrando Calma aí Segura a moção Que você tem que entender primeiramente Porque senão você vai lá e desativa Depois você vai mexendo no seu desktop E você não consegue Então assiste o vídeo pra você conseguir entender Beleza? Bom Vocês viram a diferença que faz E sim Isso não é macro Não é nada Você só vai estar desativando o tempo de resposta De um clique para o outro do seu mouse E isso é totalmente compatível Direto do software do seu mouse Tá bom? Só pra deixar bem claro Isso não é nenhum tipo de hack Isso não é considerado como macro Tá bom? Porque antes que pessoas vêm aqui comentar Sem saber Várias pessoas utilizam isso Por exemplo Doutor Biscoito Ele tem um mouse Que é um dos mouses aí Que eu também tenho Eu tenho o BLOD A90 Mas se eu não me engano Ele tem o BLOD A70 Que é um mouse que tem o tempo de resposta Maior aí Que eu conheço até então Que é 0ms Eu acho que é o menor que dá pra ter Eu acho que não tem como ter o Deboost time negativo também Mas enfim rapaziada Esse BLOD A90 Tem um mouse que foi feito Justamente para fazer drag click Tá ligado? Então simplesmente O que acontece? Você desativando o 0ms O negócio vai tipo assim Duplicar E por isso que o BLOD A90 Ele é um dos mouses Que pega mais cps E aquelas pessoas Conseguem fazer até 100 cps Fazendo drag click Porque o tempo de resposta É 0ms Né? Então tipo Véi O negócio é muito rápido mesmo A contagem de um click Para o outro Já o Model O Ele O meu Model O pelo menos Ele vai até 4ms Então são 4 números De diferença Um mouse comum Geralmente vem entre 8 a 10ms Que seria o dobro Do meu mouse Entendeu? Que é o mínimo Que o meu mouse aguenta Então você desativando Digamos assim O meu veio em 8 Se eu desativar Né? Pra 4ms Não desativar Mas reduzir no caso Simplesmente eu vou conseguir Dobrar os meus cps E por isso que vocês viram Aquilo lá no início do vídeo Mas enfim Agora vocês querem saber Como fazer isso Não é mesmo? Bom, vamos lá Isso vai variar de mouse Pra mouse Mas eu vou estar explicando aqui Como geralmente é E também se o seu mouse For um pouco diferente Ou aquele mouse De 10 conto O que você pode fazer? Porque teoricamente Isso você Essa função Você encontra no seu próprio software Do seu mouse Vocês ativam o TheBoseTime Direto pelo software Do seu mouse Então você tem que baixar Né? Por exemplo O software do Model O Se você pesquisar O Model O software Aí você baixa ele rapidamente No site oficial E sim Você precisa de um software Agora pra você Que tem um mouse De 10 conto Provavelmente você sabe Que ele não tem suporte A software nenhum Ele não tem um suporte Pro software próprio dele Já que é um mouse Digamos assim Mais custo-benefício E mais pra você utilizar ali Não pra você utilizar em games Que nem ficar fazendo click Que nem um doente Tanto que se você pegar E fazer muito de ter click Nesses mouse A probabilidade de ele estragar O switch dele Vamos dizer assim A parte que clica Etc É muito grande De parar de funcionar Ou até mesmo Começar a dar double click Tipo toda hora É muito grande mesmo Porque são mouse Que não tem os componentes Tão bons Né? E ele tem uma durabilidade Bem menor Do que um Model Walk Por exemplo Que custa 500 reais É tipo um valor absurdo Mas é um mouse Que tem os componentes Mais bizarros E por isso que todo Pro Player Utiliza ele Praticamente Mas enfim Vamos aqui Pra fazer mais explicações Que vocês precisam saber Bom, primeiro Se você tem aí Um mouse Sei lá Da Redragon Um mouse Que tenha software Você baixa aí No seu computador Caso você não tenha Eu recomendo um software Aqui que eu sei Que dá pra desativar O DeBose Time De todos os outros mouses Só que tem um porém Cara Esse software Você pode estar Utilizando ele Pra outras coisas Tá ligado? Então se você reconhece Algum software Digamos assim Que é só pra isso Pra desativar o DeBose Time Deixa aqui nos comentários Tá ligado? Porque esse software Você pode colocar Double click no mouse Então eu não vou estar Recomendando ele aqui Porque senão Vai vir um monte de hater Falando que eu recomendei O software Que dá pra fazer Colocar o mouse Pra fazer double click Então eu sei Mais um software Tá ligado? Só que ele Não dá pra zerar Os MS Tá ligado? Do mouse Então eu vou estar Recomendando esse Que é mais seguro E etc Agora se vocês quiserem O outro software aí Deixa 500 likes Nesse vídeo Que eu vou estar Exponibilizando pra vocês Aí na descrição Pra download Mas por favor Cara Não utilize pra maldade Porque cara Você acha que Antishit Do Mush Não pega O double click Você vai ser banido E depois não adianta Vim aqui reclamar No meu vídeo Tá bom? É somente pra você Fazer essa função DeBose Time Remover o DeBose Time Se tem outras funções Lá cara Não ative Pelo amor de Deus Na verdade não é ativar Né galera Você pode escolher Outras funções Para o seu mouse Porque aquele software Na verdade a intenção dele Não foi pra usar hack Nem nada A intenção dele Foi criada Pra facilitar Algumas funcionabilidades Aí no seu computador Né Mas tem pessoas Que podem utilizar Isso pra maldade No mine Então é Então é isso Né velho Então vamos que vamos É vamos lá Agora explicar pra vocês Como que faz Pra desativar o DeBose Time Bom No Model O Cara Se você abrir o software Você vai procurar Em algum canto aí Tá ligado? O software do seu mouse Mas o do Model O Ali no cantinho Logo ali Ele já aparece DeBose Time E é só você clicar E daí geralmente Ele vai vir em 8ms Né Ele vai vir em 8ms Você vai pegar E vai reduzir Para o mínimo Que você conseguir O meu Model O Que é o Model O Mini Ele simplesmente Reduz até 4ms Eu gostaria de reduzir Ele até 0ms Que obviamente Ia triplicar O meu cps Tipo Eu faço 20 cps Quando eu faço 20 cps No 0ms Eu acho que Pegaria uns 30 Fácil Entendeu? Então é por isso Que você fica Fazendo drag Click E aí Não sai Os cps Direito Tá ligado? A maioria das vezes Nem é porque Você tá fazendo errado E sim porque Esse tempo de resposta Tá muito alto E daí tipo Conta um clique A cada 10 cliques Que você faz Ele ter o mouse No drag Ele computabiliza Uns 2 3 no máximo Então meio que Tipo assim Você perde Muita eficácia Do seu drag Click E qualquer outro Clique também Como jitter Butterfly O seu clique Vai aumentar muito Depois que você Fazer isso É uma função Que de fato Ajuda bastante O teu mouse Ajuda bastante A jogabilidade E vocês sabem disso Após isso Você tem que aplicar Vai ter Aplique lá embaixo E pronto Você já pode Voltar o seu jogo E fazer os testes Pra você ver Como vai estar 100% funcional Aí rapaziada Eu sei que não tem Nada a ver com o vídeo Mas eu quero deixar Esse recado Pra vocês Teve um reset Na minha lojinha Lá no site roxo Entrem lá E comecem a formar pontos Agora tá muito mais fácil Os itens estão Muito mais baratos Já que teve O nosso reset Da nossa lojinha Tá bom Pra quem não sabe Ficou mais de meses Muitos meses Mais de 6 meses Sem dar reset E muita gente Tinha muito ponto E tinha outras pessoas Que tinha pouquíssimos pontos Então pra quem chegasse Tipo agora Tipo lá na live E tal E fosse ver os itens E achava louco de caro Por quê? Porque a economia Tinha avançado da lojinha Tinha muita gente Que tava meses formando Tinha muito ponto Então eu tive que subir O valor dos itens De acordo com A galera Formando pontos Então agora É o melhor momento Pra você conseguir Farmar e pegar O seu Minecraft original Porque a gente resetou Então os itens Estão muito mais baratos E a gente vai conseguir Colocar mais estoque Porque vai ser menos pessoas Enfim rapaziada É isso Espero que vocês Aproveitem lá Beleza? E é isso rapaziada Na última semana Eu botei muito Minecraft Pra vocês esgatarem E etc Vocês sabem disso Mas enfim rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal É nóis Valeu Quem assistiu até agora Comenta aí Drag click Eu quero saber Vou dar coraçãozinho É nóis Valeu Fui